boa noite boa noite a todos, bem-vindos bem-vindos a nossa roda de meditação nesse horário nove, às vinte horas, a roda do ITK sejam todos bem-vindos e podem convidar mais pessoas para participar sexta-feira, dia oficial do happy hour e aí nós interrompemos o happy hour para fazer uma happy meditação aqui boa noite e aí e aí e aí e aí boa noite Eu hoje estou aqui encerrando o meu ciclo, como passa rápido. Pois é, Tereza, hoje li seu nome aqui. Então vamos lá, eu vou começar lendo um depoimento aqui de uma pessoa que participou de muitos e muitos processos de cura. E ele dá um depoimento aqui, bem interessante. Olha, escutem esse depoimento. Grande parte do processo depende do temperamento do indivíduo, de sua disposição de curar-se e de ser curado. Temos em casa uma enorme prateleira com centenas de livros sobre diferentes procedimentos e sistemas de cura. Remédios florais, acupuntura, cirurgia tradicional, radiação, quimioterapia, termoterapia, urinoterapia, terapias do trigo e da grama, terapias com cristais, terapias com luzes e cromoterapia. Entretanto, todos esses livros foram usados por diferentes pacientes em determinado momento de sua doença e deixados para nós depois da sua morte. Parece, portanto, que não são as técnicas que nos libertam. Não é aquilo que fazemos, mas é como o fazemos. Permitir a nós mesmos a iluminação, a cura, confiar no processo e nele nos engajar, livres de modelos ou preconcepções sobre como devemos ser ou quem devemos ser, parece ser exatamente o caminho a trilhar pela cura e pela luz. Quando nos lembramos de que somos o caminho e que devemos ao mesmo tempo trilhá-lo com uma disposição positiva, piedosa e consciente, a cura, que transcende a cura, se torna o nosso direito natural e descobrimos verdadeiramente a nós mesmos. Muitas técnicas e terapias são úteis, mas nada é mais eficaz do que a prática diária da meditação para aprofundar o poço a partir do qual se poderá saciar a sede da cura. A meditação desenvolve a sensibilidade necessária ao uso de qualquer método de cura com habilidade e eficácia. Então, o que ele nos diz é que não importa o método, não importa quem você procurou ou se você se auto-medicou, não importa. O que importa é que você tem que estar com a intenção da cura, você tem que estar realmente disposto a se curar e a desapegar daquilo que te faz mal. Então, vamos iniciar a nossa meditação de hoje. E para isso, eu desativo os comentários. Vamos alinhar a nossa coluna. Cabeça alinhada com a coluna. Vamos soltar os ombros. Os braços apoiados nas coxas. Você pode estar sentado em uma almofada ou em uma cadeira. Ali em sua coluna, essa postura, é uma postura âncora. Sempre que a gente senta nessa posição, a gente lembra do nosso centro. Vamos iniciar uma respiração ritmada, inspirando pelo nariz e expirando pelo nariz, colocando a atenção no corpo. Durante esta semana nós elegemos uma parte de nós aquela que precisava de cura. olhamos para as várias definições de cura. Fomos para o espelho criar o compromisso de ser feliz e desapegar daquilo que nos adoece e nos comprometer com aquilo que nos faz feliz. Durante esta semana lembramos da autorresponsabilidade. A cura está dentro de nós. Não é isso. Não é isso. então vamos tomar uma respiração profunda e lembrar hoje que todos nós somos agentes de cura e aí o 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 e com essa resposta em mãos partiram para tornar o seu dia mais feliz e se você fez isso qualquer pessoa que conviveu com você hoje foi contaminado pela sua alegria pela sua motivação pela sua luz mesmo inconsciente essas pessoas que cruzaram com você essas pessoas que cruzaram com você foram contaminadas com esse brilho que cura o 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 e que eu possa levar esse brilho essa luz dourada essa luz que contamina para todas as pessoas que eu encontrar o 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 e que eu possa ainda aumentar a minha percepção treinando todos os dias na meditação abrindo abrindo meus canais de percepção também abrindo os meus canais de percepção e abrindo os meus canais de percepção que eu possa espalhar essa luz e dividir com as pessoas esse caminho da cura o 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 vamos inspirar profundamente o sentimento que o nosso templo sagrado o nosso corpo está forte e preparado e lentamente cada um no seu tempo vamos trazer as duas mãos para o peito e amorosamente despertando o corpo vamos abrindo os olhos gratidão, queridos que todos tenham um ótimo fim de semana que a gente leve essa paz para o fim de semana obrigado obrigado um beijo para todos até a próxima obrigado um beijo para o fim de semana 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 um beijo para o fim de semana